Era uma freira, estava a beber água numa fonte e de repente aparece um soldado a correr, a correr e diz Ai senhor, irmã, deixe-me a esconder-me debaixo das suas saias, porque olhe, eles querem me levar para a guerra e eu nem quero ir. Vai ela, esconde o soldado debaixo, entre a meio das pernas. Vêm duas guardas a correr e dizem assim para a freira, escute lá, até você não viu por aí algum soldado? Diz ela assim, olhe, foi por além. E aí os guardas engalgaram fugindo. Nisto o gajé estava safo, sai debaixo das pernas da freira e diz assim, ai irmã, muito obrigado, salvou-me de não ir para a guerra, mas deixe-me lá dizer que a irmã tem umas belas pernas. Diz ela assim, olhe, há de ter olhado mais acima para ver o belo par de tomates que eu tenho, que eu também não quero ir para a guerra. Era uma freira de verdade, hein? Então, qual é que há de ser agora? É que uma pessoa sabe tantas e depois, a uma altura, esquece qual é que é, não é verdade? Então vamos lá ver este. Vai, dá alface. Queres a dar alface? Então está bem. Foi um casal de alentejanos na Expo de 98, que foram a Lisboa. Foram a Lisboa e então andaram vendo lá a Expo de 98, vendo aquilo tudo, e às tantas diz ela assim, ô mané, até a gente, agora perdemos a caminheta da carreira para o alentejo, como é que a gente faz? Diz assim, não vai mal, a gente arranja aí um sítio qualquer para dormir, qualquer enxergazita, está boa. Bom, andaram pedindo as peções, tudo cheio. Hotéis era caro, não tinham dinheiro e tudo cheio também. Foram a encontrar uma casinha, uma despesa com um beliche, chamavam antigamente uma tarimba. Bom, tinham dois filhos, o pai e a mulher ficaram em cima e os dois filhos ficaram deitados em baixo. A meia da noite diz ela assim, ai mané, a gente nunca fizemos amor aqui em Lisboa, porque é que a gente não faz hoje? Diz ela assim, não, é que tu entusiasmas-te muito, dá-lhe a gritar e opa, acordas os moços. Diz ela assim, não, vamos fazer aqui uma coisa. É que eu estou entusiasmada, grita alface. E tu, tanto entusiasmado, gritas tomate. Os moços pensam que a gente está a falar no hortês lá, chamavam antigamente ali no rocio da casa, um queixoso. E então, pensam que estamos a falar na horta, bom? Aquilo começam a fazer um amor e começa ela, alface, alface, ele tomate, 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 tomate. E ela alface, ele tomate. As tantas, era aí umas 6 da manhã. E ela alface, tomate, aquilo não parava. Estava o moço meio a acordar assim, escutem lá uma coisa, vejam lá se param para ir com a merda da salada, é que a maionese já chega cá em baixo. Vá pessoal, muito obrigado. A da comida. Aqueles que a diga a da comida. Epa, já, qualquer dia já sabe essa da decor, que a diga esta tantas vezes. Até é assim. Que havemos nós de comer, para governar nossas vidas. Legumes? Não pode ser. Levam adubo nas séries, crescem com pesticidas e a água turva do mar. Estargou o pervigão. E o peixe que lá vão buscar, não me presta para assar, por causa da poluição. Carne assada, nem é solução. E há alternativas a poucas. Nem dobrada, nem feijão, porque as vacas andam loucas. Estão magras as ovelhas, sua carne nem se coze. E as cabras e as coelhas, se não têm o mal nas orelhas, sofrem da brucellose. Os porcos têm a peste, também já andam neste rolo. Nasce o impreste e a gordura que o reveste aumenta o nosso colesterol. Não prestam as azeitonas, franzidas e miudinhas. Os frangos, é só hormonas. E em quase todas as zonas, anda a gripe nas galinhas. Ficam escritas em sentença, que o tempo tudo consome. E o homem pensa e repensa. Se come, vem a doença. Se não come, morre à fome. Para gostar anda quadra, eu digo-vos mais uma quadra. Alabardam-se umas grandes desordens, anda a fruta toda envolvida. A vence à uva com o figo, a amor atirou-lhe a vida. Vem de lá a pera madura, agarrada um chinelo, abufetada com a laranja. Limão pega-se com uma alfanja, ginja de golo marmelo. Vem a romã com um cutelo, no morango fez uma frida. Tinha a cara perdida, tinha feita a amêndoa falida. O ponto a pé com a boletra, martunho, tocando corneta. A amor atirou-lhe a vida. Castanha pilada, tocando barimbau, zetona, jogando pau, madronho com uma espingarda. Vem a farroba molada, por ser da fruta mais fina. Quis matar a abóbora menina com floripo prata. Vem o pera fazendo prata. Reage contra o inimigo. Maçã corta-lhe o embíguo. Dá-lhe uma espaldeirada. Avença a uva com o figo. Ontem pela madrugada. E já está. Podem bater palmas que isso fica mais engraçado. Assim dá outro entusiasmo. E para acabar, lembrei-me uma anota aqui a minha disto. É assim, eram dois amigos que eram fanáticos para o futebol. E então um dia, de combinar um com o outro, o primeiro que morresse, vinha cá embaixo à terra dizer se havia futebol no céu ou não. Bom, há um dia que um morre, o outro estava sentado a ver a televisão, aparece aquela alma a dizer assim, O que é que tu fazes aqui a dizer assim, então não te lembras do contrato que a gente fez, o primeiro que morresse vinha cá dizer embaixo se havia futebol no céu ou não. Diz o outro, então está bem, diz lá, há futebol no céu. Diz assim, olha, calma que eu tenho uma notícia boa e outra má para te dar. Até qual é a boa? Olha, a boa é cá futebol no céu. A ti é má qual é? Estás convocado para mim. Também ia pegar fogo. Obrigado.